Olá, meus amores! E aí, gente, como é que vocês estão? Estamos prontos para mais uma aula? Então, vamos nessa, porque o aprendizado é a nossa prioridade. E hoje, aula 27, 30 de abril, uma sexta-feira. A área que nós vamos estudar hoje, ciências humanas e o tema muito importante e muito legal. Festas tradicionais de Feira de Santana. Vamos nessa? Primeiro, vamos o nosso calendário. O calendário do mês de abril, e como vocês já perceberam, só tem 30 dias. Então, o que vai acontecer com esse calendário segundo ano? Mês acabou? E aí, hoje é dia 30, uma sexta. Os 30 dias de abril, ó, foram concluídos. O mês acabou e nós vamos iniciar um novo mês. E hoje, como o nosso tema das festas tradicionais, nós vamos reparar um pouquinho o que vimos nas últimas horas. Nós vimos os baixos da cidade, os tipos e a origem dos nomes. Lembram das brincadeiras que nós fizemos, sobre pedra de descanso, óleos d'água e os tipos de bairro, residencial, comercial, industrial, bairro rural e bairro misto. Nós aprendemos muitas coisas sobre os bairros. Mas, o tema de hoje, a gente vai falar de festa. É, tudo a ver, sexta-feira e festa. Mas não é qualquer tipo de festa. São festas que celebram a identidade do povo feirente. Vamos ver? Festas tradicionais de feira de santa. E se você não conhecia nenhuma dessas, você vai ficar, ó, com aquela vontade dessa pandemia e logo mora, pra você poder participar daquela que você nunca teve a oportunidade. Mas pronto, o que são festas tradicionais? Bom, as festas populares ou as manifestações populares ou também festas típicas, são sempre baseadas em costumes e na tradição cultural de um povo. Em linguagem, nós temos trabalhado a cultura oral de um povo. Nós trabalhamos adivinhas, parlangas, chegamos em músicas, nas cantigas de roda. A cultura de um povo transmitida de geração em geração, através de sustento e através da paz. A mesma coisa acontece com as festas. As festas representam a identidade de um povo. E você vai perceber que a feira de santa tem uma identidade única, bem particular. Essa é a nossa cidade vista de cima. E a nossa mãozinha aí, quem sabe, eles? Que rua é essa? Onde fica essa? Quem conhece esse monumento aí? Quem conhece essa avenida e essa roda toda? Vocês já passaram por aí? Muitos de vocês passam com frequência, né? Então, essa é a Avenida presidente dele, essa torta reta bem profunda, essa duro circo a gente conhece como a rotatória da casa de saúde, mas o nome é Papa Jackson da Maluta, que era um mestre, era um doceano, a princesa do sertão, dele de Santana, a nossa cidade. A nossa cidade, a cultura mais popular e a mais divulgada é a cultura sertaneja. Por causa do homem do sertão, os vaqueiros, os boineiros, aqueles que estão em conta da boiada, do gado, o nome princesa do sertão tem muito a ver com a nossa cultura, apesar de não morarmos no sertão. E em segundo lugar, a cultura mais popular em transferências é a afro-brasileira. As festas tradicionais da nossa cidade não são muitas, mas são de muita importância. São João de São José, São Pedro de Humildes, a Escofeira, a festa do vaqueiro em Jaguara, festa de rei em Ticuaraçu e também o bando anunciador. E nós vamos conhecer um pouquinho de cada uma dessas festas tradicionais da nossa cidade. Se existe alguma festa tradicional no bairro em que você mora, tipo assim, todos os anos, Proelga, tem essa festa no bairro que eu moro. Acontece essa festa no bairro que a minha avó mora. Diz pra gente que festa é essa? O que é comemorado como tradição popular no bairro em que você mora? Escreve aí no bate-papo pra que todos os seus colegas possam aprender e conhecer outras festas que acontecem na nossa cidade. Ok? Vamos lá. Vamos conhecer um pouco mais sobre as festas tradicionais da nossa cidade? Porque muitos de vocês conhecem de ir à festa. E agora vocês vão conhecer a festa. Micares. Quem já foi na Micaresa, bota aí aquele bonequinho com o bracinho aí pra cima já já. A Micaresa de Feira é o primeiro carnaval fora de época de toda a história. Nunca havia tido um carnaval fora de época. A Feira de Santana fez essa grande inauguração na história. Lançou a micareta no ano de 1937. Essa foto é de um dos primeiros micareta de feira. E os idealizadores dessa festa, desse carnaval fora de época, eles construíam carros alegóricos. Tipo aqueles que você vê nos distritos da escola de samba. Olha aquele carro lá atrás. Um fio elétrico. Parece uma garrafa, né gente? As pessoas festejavam a micareta dessa forma aí, em 1937. E a partir daí, se tornou uma das maiores festas populares da nossa cidade. A micareta de feira é conhecida até fora do Brasil. Atualmente, está sendo realizada entre quinta-feira e um domingo, no mês de abril. Com atrações nacionais, estaduais e locais. Infelizmente, em 2020 e 2021, a cidade não pôde realizar a famosa micareta devido à pandemia causada pelo coronavírus. Certo? Mas, continua fazendo parte da nossa tradução. Essa foto foi entre os anos de 80 e 90, quando a micareta era realizada na Avenida Jatulio Vargas. E essa foto foi quando a micareta passou para ser realizada na Avenida Presidente Grupo. Essa festa é do ano de 2015. Vamos para a nossa próxima festa, São João de São José. As relações nacionais, estaduais e locais se reúnem durante três dias de festa no Distrito de Maria Quitéria, que, antigamente, era chamada de São José da Zeta Torulão. Essa é a praça central do Distrito de Maria Quitéria, conhecida como São José. Agora, olha a praça em dia de festa, gente. É o São João mais popular. É o de São José, na nossa região. O São Pedro de Anilson. Isso. São João e São Pedro são festas da mesma semana. Uma é comemorada em um distrito de feira e essa em outro distrito. O São Pedro de Anilson é considerado o melhor da região e um dos mais animados do Estado. O São Pedro de Anilson celebra o encerramento dos festejos Anilson. Essa é a praça principal vista de cima do Distrito de Anilson. E esse é o dia da festa dos São Pedro de Anilson. Muito concorrida, muito bonita a festa. Então, essa é uma festa junina da nossa região. Festa popular e tradicional feirem. A Expofeira. Quem já foi na Expofeira? Eu. Eu já fui. Eu já fui muitas vezes, desde pequenininha. A exposição agropecuária de Feira de Santana é realizada desde 1965. Sempre no mês de 70, no parque de exposições, João Martins da Silva. Reúne a força da terra em um só lugar. Exposição de animais e máquinas agrícolas, os leilões, feira de agronegócios, shows e também o parque de diversão. Essa foto que eu trouxe, olha só. Exposição de gado no bairro do Campo do Gado na década de 70. Eu nem tinha nascido. Aí, eram realizadas as Feiras do Gado, que deu origem a essa festa bonita que nós fomos aos meses de setembro, lá no parque de exposição João Martins da Silva. que, infelizmente, o ano passado não pôde ser realizada por conta da pandemia. A escuteira é a cultura regional valorizada através de projetos, manifestações populares, a serbonato, música e o comédio, mostrando que o sertão é um celeiro cultural abundante, em elementos que mostram a beleza e a riqueza da região. Quem nunca passeou por esse percurso no mês de setembro? E a nossa esporteira vista bendecida. A próxima festa é uma festa muito importante. Essa é a festa que realmente celebra a identidade da princesa do sertão, que valoriza e que mostra para todas as pessoas a importância dos homens sertanejos, dos vaqueiros. O evento é a expressão viva da cultura do vaqueiro do sertão. Há 24 anos, a festa mostra a tradição, a memória e a vida dos vaqueiros, e é realizada no distrito de Jaguário. A cidadezinha hoje é bem calma, é bem bacana, mas no dia da festa do vaqueiro, dobra de tomada. E todos eles vão vestidos assim, vestidos de vaqueiro, chapéu de couro, roupa de couro, porque no sertão, como vocês sabem, tem muito mandatário ou plantas de espinho. E essa roupa é bem grossa e protege o vaqueiro dos seus braços, as suas pernas e a sua cabeça. Quando eles estão pastoreando gado, quando eles estão correndo atrás do gado, evita deles se machucar. E essa é a roupa típica do vaqueiro na nossa região. Esse é o modo de vida do vaqueiro do sertão. A festa de reis em ti para os seus. Gente, é uma festa muito linda, muito rica, muito colorida. Mistura a cultura e a tradição. Acontece no domingo, depois do dia 5 de janeiro, porque é o dia de reis. Um dos pontos mais altos da festa, tipo assim, o ponto mais legal, mais importante, é a apresentação do reis dado de São Vicente. Considerado há décadas um dos mais importantes em termos culturais do município. A festa de reis tem um tipo de música especial, que é chamada de reis dado. E o reis dado de São Vicente é um grupo artístico, cultural, que mantém essas tradições. Essa é a festa dos reis em ti para o sul. Esses três homens representam os três reis magos. Muito rica essa festa. Ainda temos direito a muitas manifestações totóricas, como a festa em homenagem ao boi. Vocês sabem que boi é esse? Esse mesmo, o bumbum, meu povo. E esse é um grupo do reis dado, o reis dado de São Vicente. E vocês podem perceber que tem gente de todas as idades celebrando este acontecimento cultural e tradicional da nossa região. E o bando anunciador. O bando anunciador é uma das mais antigas tradições de feio. Havia sido distinto em 1987. Há muitos anos, eles ficaram sem poder se apresentar. Mas em 2007, ele foi revitalizado, ele ressurgiu todo o tempo. E de lá pra cá, o discípulo foi crescendo cada vez mais, recuperando a sua força e a sua representatividade cultural. A mesma que possuía no passado. Esse é o bando anunciador. Que junta bando de todas as partes da cidade, no centro da nossa cidade, para celebrar a nossa cultura. As fotos são muito bonitas. Dá vontade de ir no discípulo. Mas, devido à pandemia, nós não tivemos o discípulo na avenida com o bando anunciador. Olha só, gente. Muito lindo. Ali é a foto. Anunciador 2019. Porque foi antes da pandemia. Em 2020, nós não podemos ter o discípulo. E aí, galerinha? Gostaram de conhecer as festas tradicionais e populares da nossa cidade? Quais delas vocês não conheciam? Tem festas que a gente não conhecia, mas agora a gente já conhece. De qual dessas festas, ou quais delas, vocês já participaram? Estupeira, micareta, essas duas são as que vocês mais participaram, né? E das outras? Mas, com essas fotos e sabendo o que significam, com certeza vocês irão querer participar nas próximas edições. Vamos continuar. Vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. O que aprendemos hoje? E aí? Topa? Vamos lá. Será um jogo divertido. É. A própria trouxe um jogo para ver o que vocês conseguiram aprender das festas tradicionais da nossa cidade. Uma roleta interativa. Vamos ver? A prova é aumentar a tela. E vamos começar a brincadeira. Onde parar? Vocês vão ter que colocar a resposta aí no bate-papo, ok? Pronto. No distrito de humilde, é realizada uma festa tradicional. Qual o nome da festa? Coloca a resposta aí, tá bem? Vamos lá. Esse a gente já tira, ó. A pergunta já saiu. E vamos partir para mais uma pergunta. Qual será a pergunta? Qual é o nome do carnaval fora de época da nossa cidade? Qual é o nome do carnaval fora de época da nossa cidade? Qual é o nome dele? Isso. Escreve aí, viu? Na caixinha dos comentários. Vamos lá. Vamos tirar essa pergunta. E a próxima pergunta. Vamos ver quem vai saber responder essa. Em qual distrito da cidade é realizada a festa de reino? Isso. O distrito de... Isso. Coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. E vamos para a próxima pergunta. Então... Todas essas festas fazem parte das tradições de qual cidade baiana? Nós vimos algumas festas. Algumas festas. Elas fazem parte da cultura e da tradição de que cidade? A Flora não vai dar essas respostas, não. São vocês que vão escrever aí, ó, no bate-passo. Festa Junina. O São João mais conhecido da nossa cidade é realizado no distrito de... Aqui. Aqui. Isso. Coloca o nome no comentário. E vamos tirar essa pergunta. Vamos ficar com freita. Vamos girar a roletinha. No distrito de Jaguara, é realizada a festa do... De olho nas fotos, qual é a festa que é realizada no Distrito de Jaguara, uma festa tradicional que exalta a nossa cultura? Isso mesmo, coloca esse nome aí. E vamos para a próxima pergunta, agora só festam duas. Em 2007, uma festa tradicional voltou a acontecer. Qual o seu nome? Lembra aí, ó, Clodice, em 1987, essa festa tinha sido, ó, extinta, ficou um tempinho parada. Mas em 2007, essa turma voltou com tudo e os destinos têm sido cada vez maiores e mais bonitos. Lembra aí o nome? Isso, coloca o nome dessa festa aí. E agora, restou apenas uma pergunta para nós concluirmos essa parte da nossa aula. A festa realizada no Parque João Martins da Silva. Qual o nome dessa festa? Isso aí, gente. Muito bem. Vamos continuar nossa aula. E aí, gostaram do jogo? Eu espero que sim. Parabéns! Vocês acertaram todas as perguntas. A festa são da nossa cidade. Muitas são comemoradas nos distritos. São José, Jaguara, Chifalho Sul, Unilde. E nós temos um bando enorme. O bando anunciador. De olho na atividade. Primeiro, não esqueça de preencher o cabeçalho e de usar letra maiúscula. Nos nomes próprios, o nome da escola, no professor ou da professora e no seu nome. Também não esqueça de colocar a sua turma e a data de hoje. Hoje, dia 30. Isso aí. Vamos para a explicação da atividade. Festas populares da Bahia. Marque cheios apenas nas alternativas que aparecem as festas populares de feira de São Paulo. Existem aí, em todos esses lugarzinhos, festas. Mas você só vai marcar um X nas festas que são da nossa cidade feira de Santana. Tem a festa da Padroeira Senhora Santana? Tem carnaval na nossa cidade? Tem o São Pedro de Humildes? Tem a festa focórico de Parintins? Tem o São João de São José? Tem a festa do bando anunciador de Santana? Tem micareta? Tem festa de peão de barreiros? Então, você vai marcar um X apenas nas festas da nossa cidade. Agora, são perguntas particulares. Você vai responder de acordo com o que você já fez, tá bom? Você já participou ou conhece algumas das festas de feira de Santana citadas nas questões anteriores? Vocês já participaram de alguma dessas festas que a Pró falou aqui? Vocês já participaram de outras festas que não foram citadas na aula? O que você vai fazer agora? Vai pesquisar sobre elas. Tem uma tabela. De um lado tem uma coluna com o nome da festa. Quando é comemorada, qual a origem da festa? Existe música típica? Qual? Qual a dança que acontece durante essa festividade? Quais as comidas que são servidas durante a festa? Há uma roupa típica utilizada na festa? Qual a roupa? E quais outros elementos marcam essa festa? Onde eu vou colocar a reposta, minha Pró? Você vai colocar a reposta desse lado da tabela que está todo em branco. O nome onde é comemorada. A resposta das perguntas serão colocadas nessa parte da tabela que está em branco. Tudo bem? A sua atividade complementar. Vocês devem gravar um vídeo falando das características da festa que você mais gosta e enviá-las para a sua escola. Se você gosta mais do Micareta, você vai gravar um vídeozinho grande não, viu gente? Um vídeo pequeno contando as características da Micareta, tudo o que você gosta e depois enviar para a sua escola. E um final de semana, ó. E até a próxima aula. Beijão, viu? Aguardo vocês segunda-feira aqui no canal.